Foi assim que tudo começou Já pediram minha confiança Pra levar o pouco que restou No presente eu me lembro de um passado recente Como tudo ficou Já não tenho a mesma aliança Tô cansado de caô, caô Hoje eu vejo uma nação Hoje eu vejo que tudo pode mudar Eu tô cansado de promessas Eu já pedi pra Deus Eu já não leio mais jornais Eu já não tenho sede de notícias Eu já me afastei dos seus comerciais Eu prometi pra Deus Eu prometi pra Deus Classificados nunca mais Nunca mais Eu já não tenho sede de notícias Já rasguei as páginas policiais Foi assim que tudo começou Já pediram minha confiança Pra levar o pouco que restou No presente eu me lembro de um passado recente Como tudo ficou Já não tenho a mesma aliança Tô cansado de caô, caô Tô cansado de caô, caô Tô cansado de caô, caô Hoje eu vejo uma nação Hoje eu vejo que tudo pode mudar Eu tô cansado de promessas Eu já pedi pra Deus Eu já não leio mais jornais Eu já não tenho sede de notícias Já me afastei dos seus comerciais Eu prometi pra Deus Eu prometi pra Deus Classificados nunca mais Nunca mais Eu já não tenho sede de notícias Já rasguei as páginas policiais Me compraram por um preço injusto Me venderam por um absurdo E levaram o pouco que eu tinha Só deixaram a burocracia O gosto amargo que corre nas ruas E a revolta que nem todos expressam A mão limpa que ficou mais suja E o povo que só leva ferro Hoje eu vejo uma nação Hoje eu vejo que tudo pode mudar Eu tô cansado de promessas Eu já pedi pra Deus Eu já não leio mais jornais Eu já não tenho sede de notícias Classificados nunca mais Eu já não tenho sede de notícias Já rasguei as páginas policiais Eu já pedi pra Deus